e aí galera hoje eu tô aqui pra vocês para mais um vídeo de GTA V vida do crime então brota no like para fortalecer e se você não é inscrito no canal ainda inscreva-se e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo mano uma meta aí de 100 likes mano eu sei que vocês conseguem então bora aí porque mano se bater 100 likes mano a gente vai soltar vida do crime dia sim um dia não então brota que eu sei que vocês conseguem tamo junto vambora para o vídeo ficou muito top ai ai mano quem que falou que criminoso não curta a vida também mano tamo aqui ó no meio da maresia só lazer mano só lazer para nós mano deu tudo certo lá com os caminhão mano e eu tive que pinar lá da favela mano os caras vieram em bonde mano e nós não conseguiu ganhar velho teve que vazar com o caminhão e esconder mano agora tamo aqui curtindo na verdade saiu mano se mentir saiu aí para resolver umas paradas aí que precisava de arma então bora ali mano colar ali que eu tô com os planos mano de pegar e fazer uns bagulho agora mano eu vou pegar e vou tentar invadir a favela do matagal de novo eu sou vida louca em mano ó o carinha tá andando aí também é só lazer mano tô com meu carro lá no fundo bom vou deixar a jet ski aqui ele falou para para deixar aqui né mano que já sabe deixa eu descer aqui para a água mano então vamos pegar e vamos nessa mano é o seguinte velho vamos pegar e vamos invadir mesmo aquela favela do matagal de novo mano se der tudo certo é tudo nosso mano vamos chegar ali no carro bem de boa pegar nossa arma né que eu entrei na água lá para não molhar é o seguinte mano tô com esse carrão aqui mano que eu olha só o carro que não conseguiu mano se liga mano olha só isso aí é o brabo mesmo mano deixa eu pegar aqui pegar minha arma aqui em cima do banco aqui deixa eu ver conferir se está tudo certo cara tudo certo então mano vamos pegar e vamos se deslocar lá para a favela do matagal e vamos bem de boa mano para não levantar suspensa né mano e vamos ter que bolar um plano se vamos chegar louco atirando porque eu fiquei sabendo que os caras lá mano estão tudo mocado e eles ficam reforçado mano o que seria bom fazer para nós tentar tomar lá mano pegar uma sniper mano e subir por trás lá no morro seria a melhor coisa mano que nós iria fazer mano mano eu tenho que cuidar para ver se ninguém está me seguindo né mano vamos pegar e vamos colar lá e vamos tentar dominar aquela favela velho não sei se vai dar bom para nós eu espero que dê porque é o seguinte mano nós com duas favelas vai ficar muito mais mec de lidar aí com o crime vamos embora vamos pegar o asfalto nosso áudio aqui tá de boa mano tá sossegadão mano eu não vou ir por aqui velho eu vou entrar ali na esquerda mano eita mano caramba mano tá apagando o carro velho que é isso mano que susto que eu levei agora velho meu deus se apaga pode ir tiozão que eu vou virar para cá mano vamos pegar para cá velho vamos seguir mano porque é o seguinte nós tomou a favela do matagal é tudo nosso acertaram a bolar um plano né mano só que é o seguinte velho lá não tem muito tempo não mano agora os cara invadiu lá nós estamos fudidos mano vamos ir mais de boa por aqui porque a hora que chegar ali na frente vamos ter que parar eita mano caralho velho mano eu fico meio assim de invadir lá de novo mano tô com medo dos cara tá muito mais armado que eu e dá ruim mano certo que nós é louco de igual é mesmo mano mano é para tanto também né velho vamos partir por aqui para aí mano olha o caminhão mano né vai ter que meter umas fitas nos caminhões também na BR mano ah isso é uma bosta mesmo vamos de boa hein mano vamos 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 tranquilão eu não sei se eu boto o carro na terra ou não 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 vou pelo asfalto vamos pelo asfalto vamos acelerar ele um pouquinho aqui para dar tudo bom para nós né velho caramba não chega mais na BR mano quero que chegue logo ali para nós chega lá na favela do matagal né mano e se os caras estiverem muito armados vai dar ruim para o nosso lado mano eu espero que eles não estejam tanto armados assim mano vamos acelerar vamos pegar para cá aqui para a direita mano o sementinha aí falou que ia fazer uns bagulho para dar bom para nós mano ia meter umas fitas aí uns carros diferenciados diferenciado para nós vacilão vamos embora mano aí nós estamos chegando ali velho o que que eu vou fazer mano eu não vou entrar com o carro lá velho vou deixar o carro mais ali para o canto mano tem uma oficina logo ali na frente eu vou deixar ali naquela oficina velho vou deixar aqui mano tem uma oficina aqui ó vou deixar aqui nessa oficina bom vamos deixar o carro aí e é o seguinte mano é o seguinte vamos pegar a favela é lá ó mano como vocês podem ver os barracos em cima do morro lá ó é mano vamos pegar e vamos ir lá bem de fininha né mano não é nada não mano deixa eu passear deixa eu passear deixa eu passar caminhando o que que vamos fazer mano vamos tentar invadir por trás aqui mano vamos tentar invadir por trás aqui dela né velho entrar aqui pelos becos mano bem de boa mano vamos pegar e já vamos vindo pra cá hein mano porque não pode dar eu tô com medo mano deixa eu dar uma viriguada aí em cima dos barracos aí porque se tiver cara fodeu mano vambora mano deixa eu subir aqui velho os caras tão fazendo uns barracos novos aqui nossa mano aqui ó que visão mano vamos vamo 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 mequizar pra cá deixa eu ver lá caramba velho tem gente lá no bar mano o que que eu teria que fazer mano vou ter que subir lá por cima é isso aí mano vambora vambora tomara que ele tudo tudo certo pra nós hein mano deixa eu subir aqui eita mano qual foi mano qual foi velho os cara me viu mano ó os cara ali no morro mano caramba caramba mano os cara me viu velho deu ruim deu ruim mano deu ruim mano os cara ficou no morro e me viu velho caramba desculpa mano os cara me viu mano os cara ficou mocado mano pra me pegar distraído mano que merda velho vamo 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 tem um cara lá aqui aqui ó acho que aqui eu consegui cortar mano deixa eu subir aqui ai boa 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 mano agora eu tô num lugar mais alto agora eu consigo pegar os cara caramba velho os cara ó a trocação mano queita bixiga mano os cara tá dando papo lá pra cima do morro pra avisar hein mano caramba mano vai dar ruim mano eu sabia que ia dar ruim isso aí pra mim uma hora mano os cara ficou tudo no morro mano os viu o passado e de repente começou a aplicar pro meu lado mano opa tizão peguei mais um peguei mais um mano vamo 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 aqui pelo meio hein mano vamo palmeando hein mano lá vamo um cara lá vamo um cara lá mano deitei mais um deitei mais um hein mano vamo vamo subindo vamo subindo mano qual foi tizão ta maluco mano vou deitar todo mundo mano peguei mais um peguei mais um vamo subir vamo subir mano vai tem que subir velho vai tem que ir subindo hein mano vai tem que ir subindo vamo embora vamo embora mano caramba Standard levei dois tiros no braço ali do cara na hora que fui utos lá cerca opa tizão tu peguei distraído man opa me amigo Tem um cara por aqui, mano Tem um cara por aqui que não tá gritando Ah, tiozão Fica esperto, mano Que eu tô aqui, velho Caramba, que alto pra pular, hein Deixa eu amenizar as coisas daqui de cima, hein Caramba, mano Tem um cara descendo aqui, hein, mano Deixa eu descer aqui, velho Vambora, mano Aqui, mano, passeio, mano Cuidado, hein, mano Cuidado que tem cara por aqui, velho Deixa eu subir aqui Calma aí, calma aí Eu tô escutando os caras falar aqui nessa casa, mano Vamos tranquilão, vamos tranquilão, hein O cara aqui O que é da mãe, mano Que outro subir no morro aqui Vai subir nada não, tio Os cara me achou, mano Os cara me achou de novo, hein, mano Vambora, vambora Vou ter que dar um perdido neles aqui dentro, mano Caralho, velho Que merda, mano Vamos, vamos, vamos Subindo, vamos subindo, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos